De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Selena é capa da revista Vogue Austrália e também ela fez um ensaio para a Vogue Singapura. Vocês estão vendo imagens aí, lindíssimo ensaio de Selena Gomes, super estilosa. E nessa entrevista à Vogue, que já tinha sido adiantada em partes pelo site australiano The Australian, eu comentei anteriormente vários pontos dessa entrevista que o The Australian tinha noticiado. E falando da entrevista dela à Vogue, tem outras declarações interessantes da Selena, por exemplo. Ela disse que espera que as pessoas tenham aprendido com a pandemia como faz falta o contato humano. Selena diz que quando alguém chama outra pessoa para jantar, ela não deve ficar no telefone, deve valorizar a conexão daquele momento. Selena também contou que sua nova série Only Murders in the Beauty, da Hulu, foi criada baseada em podcasts que falam de crimes de assassinato. Selena disse assim à Vogue, abre aspas, porque há tantos por aí e tantas pessoas têm esse fascínio, ela falando dos podcasts, né? E nós meio que fazemos piada com isso, de certa forma, na série que ela está falando. Ela continua dizendo assim, eu gosto muito desses podcasts. É tão estranho dizer isso, porque é meio mórbido, mas acho que gosto da psicologia e de como eles descobrem, porque não sou tão inteligente assim. Fecha aspas, palavras aí da Selena Gomes, dizendo que gosto desses podcasts que falam de solução de crimes de assassinato, que é basicamente o tema da série Only Murders in the Beauty, que trata do assunto com uma pegada de humor. Selena ainda fez uma revelação à Vogue Austrália, ao dizer que quando ela escreveu a música Hair, rara que dá nome ao seu álbum Hair, ela disse que não se sentia como ela diz na música naquele momento. Ela diz que a música é como se ela quisesse dizer assim. Ela, inclusive, explicou para a Vogue. Abre aspas, isso é o que quero sentir sobre mim mesma. Então, nem era necessariamente como, ó, eu me sinto assim, vou cantar. Foi quase como, na verdade, eu preciso me sentir assim sobre mim mesma. Quando perguntada, quem incorpora essa palavra rara na vida da Selena? Ela diz assim, eu acho que minha família e minha família escolhida, ou seja, amigos, né? Eu sinto que estou cercada por pessoas reais. Então, Selena fez uma revelação, que quando ela escreveu e fez a música Hair, não é? Ela não estava sentindo que ela era rara. Ela estava fazendo a música como uma espécie de mantra, para que ela pudesse repetir e se tornar uma pessoa rara, de acordo com seus sentimentos, ou seja, sentir assim sobre ela mesma. Selena também, falando de saúde mental à Vogue Austrália, disse que ela não tem uma fórmula mágica para a saúde mental e que o segredo é o equilíbrio. Ela disse assim, abre aspas, se estou pensando em algo, quero entender antes. Ou se eu estiver sozinha e isolada por muito tempo, eu estarei tipo, ó, espere, eu preciso estar perto de pessoas que eu amo. E como eu disse, eu também faço terapia. Você pode encontrar maneiras de viver assim, mas uma vez que você entende isso, o medo de você admitir que tem algo vai embora. Está aí as palavras de Selena Gomez, falando aí de saúde mental, que é uma causa que Selena Gomez advoga já há bastante tempo. Deixe nos comentários a sua opinião. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vão aparecer de recomendado aí no final. E nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.